E agora, enquanto a gente tá fazendo lá, eu tenho a galera cortando. Só que a gente faz aqui também. É, exatamente. Outra coisa também que ele falou... Peraí, peraí, gente, desculpa. O da Cunha tá aqui. Oi, da Cunha. Tudo bem? Tranquilo? Tá precisando de apoio? É, é... A gente precisava fazer esse encontro do... Tem que buscar alguém em algum lugar? Ih, caralho! Não, que se chamar a gente, a gente vai de bom grado. A gente já foi lá no Denarque ontem. Monarque no Denarque, é uma nova dupla. Monarque ontem? Nós fomos, fomos mesmo. Fomos mesmo. Não, o pessoal não é gente boa. Tudo bem, gente bacana. Peraí que foi gente boa mesmo, os caras lá. Trataram a gente boa bem. Só assim pra ir no flow mesmo, hein, meu? Porra! Me dá aqui, me dá aqui. Mas o da Cunha... Eu tô presente, né? Eu tô à distância, porra. Porra, mas só que a gente te chama pra tu ficar botando um monte de empecilho, cara. Na voz de prisão, pelo telefone. A gente tem que ajustar um detalhezinho ou outro. Não, não, já tá combinado. Isso aí já tá acertado, por mim. Ah, é... Olha o que eu consegui, você acha que eu falho... Ô, 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 o da Cunha... Convenci o Monarque, velho, a tomar remédio. Ele vai tomar suco de maracujá nesse dia. Mete chá de ervas dele, Maurício. Meu velho... Ô, ô, da Cunha, tem o meu aí, hein, que você já furou duas vezes, hein? É o Vilela aqui. Não, não vou furar mais não, prometo. Fechou. Boa. Essa questãozinha do chá de Edo Ajuste, mas a gente, pô... Lá a gente não fuma nada. E olha lá, o cara tá aqui... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Da Cunha tá tendo... Da Cunha, você é a nova paniquete, irmão. Foda. Você é a nova paniquete. E eu me sinto o Emílio Surita, parece que eu te lancei, sabe assim? Luciano Hulk, né? É que o cara nunca... É... Negão, né? O povo tá na moda, negão. Antigamente, os caras queriam pegar a Juju Paniquete. Agora deve estar... É o negão, velho. Agora é o da Cunha. Da Cunha, só pra mandar aqui pra... Acho que a gente queria só fazer um corte. Certeza que isso virou um corte. Eu queria só um corte. É... Tá faltando título ainda. Qual é o título? O título é... É... Flow conversa com o da Cunha. É... É... Ao vivo. Ao vivo. Foram presos? Uma rapaziada do Flow, Maurício, que é... 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 Aquele palheiro piracanjuba. Pelo... Pelo Bluetooth, você consegue ver ou... Pelo Bluetooth, você consegue ver? Você consegue algemar alguém por aí? Tipo, desenho, sai a mão do cara. Aliás, pessoal, eu vou desligar com o da Cunha, que agora é 4 da tarde. É a hora que o vagabundo acorda, né, da Cunha? Exatamente. Agora... Se eu abrisse o vídeo aqui, você ia ver que eu tô prontinho, parlamentado aqui com o Renatão pra ir pra rua. Tá bom. Um abraço, meu irmão. Valeu, viu? Falou, mano. Beijão pra você. Falou. Tu viu que o... Que o Vilela quis atravessar a gente ao vivaz. Não, ele já tá... Ao vivaz. Tá marcado. Ele já desmarcou duas vezes, mandou um vídeo pedindo desculpa pra gente, cara. O pior que o da Cunha, todos os podcasts vão trazer ele. Sabe como é que é a história minha com o da Cunha? A história é o seguinte. Eu queria criar um podcast. Só que eu falei, cara, vocês já trazem o... O Rafinha, na época, tava trazendo. Eu... Eu odeio fazer uma parada que eu fazia no CQC. Que era ligar pros caras. Ô, Vilela, pelo amor de Jesus. Vai, terça-feira. Aí chega a segunda, você desma... Você tá ligado. É um puta trabalho, chato, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu não quero depender de gente, de famoso. Eu quero depender de tema. Eu quero falar de conteúdo. Aí um dia eu tava... O índio que tá aqui também trabalha comigo. Eu falei, cara, vamos fazer uma parada que assim... Vamos entrevistar... Vamos fazer perguntas que eu nunca fiz antes. Padre, se masturba? Uma dúvida que eu tenho. Como é que é? Será que o padre responderia? Mas tu perguntou? Perguntei. E ele se masturba? Falou que sim. É mesmo? Ah, claro. Pensando em Jesus, não, né? Não, mas ele falou... Ele falou uma outra coisa. Ele falou que ele tem desejos sexuais. Só que a questão dele de padre, de pensar em... Ele fez uma vida baseada no que Jesus fez. Então, não é errado ele ter tesão. O problema é ele usar o tesão de uma forma que ele considera errada. É isso que ele fala. Ter tesão é inerente ao ser humano. Claro. Pelo que eu vi. O padre... Foi a segunda entrevista que eu fiz. E aí, o que acontece? Aí eu falei, cara, eu queria muito saber como é que eu dia a dia de um delegado da polícia. Aí os caras da produção acharam da cunha. O da cunha, mano, ele tava na planta. Ele tava... O que que ele tava? Ele tava no nicho, meio que fazendo uns vídeos legais pra caralho e tal. Já tava fazendo um sucessinho lá. É, mas era uma parada muito nichada. Igual era o menino lá do Uber. Ah, tô ligado. Na lata. Na lata e tal. Vai vir aí, inclusive. Muito do caralho. Aí tal, não sei o que, uma coisa meio nicho. Esse fui eu que descobri. É, mas a gente vai descobrir. Mas essa que é a graça. A gente vai lapidando. É, sim. E aí eu descobri... Pô, tá na hora, né? Dar alguém ajudar. Não, aliás, eu vou te indicar uma outra pessoa muito legal pra vir aqui que fez comigo semana passada. Incrível a entrevista dela. Da hora. Aí eu peguei o da cunha. Fiz o da... Maluco, o da cunha foi uma porrada. Eu tinha feito o Rafinha pra falar de comédia. Aí eu não tinha acertado tanto. Peguei uma mina pra falar de massagem tântrica. Aí eu peguei o da cunha. Peguei o padre. Peguei o chinês. Foi essa a minha sequência. O chinês foi uma porrada. Falei, caralho, a galera tem muita dúvida sobre chinês. Ah, faz sentido. É, o país aí... Qual que é o título do vídeo? Ué, tudo sobre a China. Sabe? Com o chinês. Com o chinês. Né? O famoso.